A gente pode se bastar dentro do próprio sul. Na verdade é falando a partir do sul, talvez seja a grande diferença. A gente tem potencial, a gente tem conteúdo e a gente tem estratégia suficiente para isso. O festival é essa plataforma. Esse ano a gente resolveu focar, radicalizar a programação em todos os sentidos. Não só a programação de exposições, programas de filmes e performances, mas também todas as publicações e o aspecto teórico do festival. O sul, de alguma forma, o pensador Edgar Morin defende essa tese, pode ser entendido desde o leste europeu, o norte da África. Está muito além da questão puramente geográfica, aquele que está fora do espaço hegemônico. Talvez o mais relevante seja expandir na sua potência máxima essa questão dessa escolha do sul, esse sul geopolítico como um lugar que é vasto. Mostrar essa riqueza extraordinária, não só de conteúdo, como de um pensamento crítico sobre questões do cotidiano. A gente tem um potencial imenso, rico, sofisticado, cultural.